Olá, boa tarde. De volta com o Governo Agora. O Governo Federal destinou 140 milhões de reais para a construção do Centro Hospitalar Fiocruz, no Rio de Janeiro, para combater o coronavírus. Pelas redes sociais, o presidente informou também que as Forças Armadas concluíram o hospital de campanha em Boa Vista, Roraima, com capacidade para 1.600 pessoas. E com a crise do coronavírus, ficar em casa com as crianças exige criatividade. Outro desafio é explicar a razão do distanciamento social. Para isso, foi lançada uma cartilha. Como explicar para as crianças e os adolescentes sobre o novo vírus de forma simples e clara, sem gerar pânico? Eu expliquei para as meninas de uma forma lúdica, através de uma cartilha que eu encontrei, onde o vírus se apresenta como um vírus que gosta de viajar através das mãos. E expliquei sobre a importância da correta limpeza das mãos, também passar álcool gel depois. A psicóloga Juliana dá dicas sobre como repassar aos pequenos as informações sobre a doença, sem gerar ansiedade. É muito importante você saber o que a sua criança ou adolescente tem escutado, tem pensado, quais são suas fantasias e quais são suas dúvidas. E a partir daí você falar de uma linguagem simples e clara, de acordo com a idade dela, baseado em informações das autoridades competentes, muito cuidado por fake news, muito cuidado mesmo, e dá a informação sem alarde, sem pânico. Para que as informações sobre a doença cheguem às crianças e os adolescentes de forma adequada, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma cartilha sobre o assunto. Ela sugere aos pais ou responsáveis, por exemplo, que não fale aos pequenos sobre o número de mortes, para não gerar medo. Outra dica é dizer que não existe vacina nem medicamentos testados, e por isso os hábitos de higiene são os nossos aliados. O documento também sugere aos pais que evitem a exposição de crianças em ambientes coletivos. Explicar o motivo pelo qual nós temos que ficar isolados, que não podemos ir às aulas, ver os amigos, visitar a vovó, vovô, e aproveitar esse tempo para promover, para sugerir, para inventar brincadeiras que vocês possam conviver. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!